Boa tarde pessoal, beleza? Pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês sobre um custo que nós refizemos inteiro parte mecânica, parte de arrefecimento fizemos cabeçote, correia toda a configuração novamente da FuelTech, fizemos muita coisa nesse carro, o cabelo foi a barra pra nós, tá pessoal? E vou dar uma dica também a respeito da ligação de água do motor, tá? Pra vocês terem uma ideia, onde vocês vão fazer um projeto aí, pra vocês fazerem a ligação correta tá bom? Ó, vamos lá, essa semana o rapaz mandou uma mensagem perguntando pra mim a respeito de... como que liga as mangueiras d'água do motor de Subaru no radiador ó pessoal, saída do bloco superior superior radiador aqui desce inferior do radiador e liga lá na bomba d'água lá embaixo, ok? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui ó, liga aqui, tá pessoal? Certo? Essa embaixo do radiador e essa aqui em cima do radiador sempre assim e sempre o respiro da respiratória de expansão sempre na parte mais alta do radiador esse carro tava no meio do tubo então não funcionava e o retorno aqui ó uma dica pessoal vocês pegam a mangueira do Passat antigo que vai dar bomba d'água no coletor de admissão é uma mangueira bem grande, cara essa mangueira aí o diâmetro dela dá certinho as curvas sempre dão certo, tá? eu vou dar uma voltinha com esse carro aqui pra vocês verem como ficou o carro carro lá de Cuiabá aí por dentro esse carro pessoal como que é legal o carro tem ar-condicionado tudo certinho ó a única coisa pessoal quando vocês forem escolher uma injeção eletrônica uma FuelTech ou qualquer injeção é na linha de Fusca tenta escolher a injeção com tela tá pessoal porque se você quer um painel clean você já infelizmente tem que pôr um manômetro ali ó porque você não consegue monitorar a temperatura do carro tá? com uma FuelTech essa é uma 500 light ou você põe a FuelTech dentro do porta-luvas pra ficar um painel bem clean e isso infelizmente tivemos que colocar um manômetro não tivemos opção tá? vou filmar esse carro por volta porque o segundo carro é bonito outra coisa pessoal muitas vezes que você liga o alternador do Subaru no carro normal no Fusca você tá adaptando a luz de bateria às vezes fica acesa tá? e você tem que fazer um esqueminha pra ela apagar mas não é por isso que não tá excitando o alternador o alternador de carro tá carregando 14.2 tá? o tempo todo 14.3 tal se você ligar o farol dá 13.9 então mesmo a luz estando acesa aqui sempre falta alguém que fala assim olha a luz de bateria tá acesa sempre vai ter um que vai parar nos vídeos tá? então mas isso não influencia absolutamente nada tá pessoal ar-condicionado funcionando gelando toda a correção pela Freotec o carro fica uma chalenta perfeita gelando vamos lá uma voltinha vai até a próxima vai a v é a a Vamos lá. E aí pessoal, acelerando tudo isso, ó, a temperatura do carro, aqui nesse malômetro tá marcando quase 9 graus, 8 graus mais ou menos a mais que o sensor original lá da FuelTech. Esse carro tá com 92 graus aqui direto, ó, a temperatura não esquenta, ó, tá 120 grono, ó, detalhe, hein, radiador atrás, tá? Então se fizer as intuções por baixo, tudo certinho, pessoal, funciona perfeitamente, não incomoda absolutamente nada o radiador atrás, tá?